Então, gente, olha só, não é fácil ser motorista de Uber no Rio de Janeiro, motorista de APP. Então, assim, não é fácil, a gente sai de casa e não sabe se vai voltar. Eu saio de casa, ah, Gil, você vai pra onde? Não sei, eu ligo o aplicativo. E aí, esses aplicativos, a gente conversa com a máquina.